A segunda ideia que quero destacar é a construção da identidade e como esta se reflete na cultura. Que valores assumo em minha identidade e como isso reflete em minhas ações perante a sociedade em que estou inserido? Assumindo a pluralidade da arte, trago a poesia como elemento constituído por questões de identidade. A professora Clara vai nos presentear com a declamação da poesia reflexiva escrita por Fábio Zóboli. Como olhar de outro? Outro complexos? Outro complicado? Outro multiplicidade na unidade? Outro autodesconhecido? Outro diferente de todos? Outro único? Como olhar de outro? Sem saber se devo, sem saber se posso, sem saber se quero. Como olhar de outro? Neste corpo que me vejo, corpo que desejo, corpo que temo, corpo que me precinto, corpo místico. Como olhar de outro? Neste corpo que é metade eu, metade tu. Neste corpo que é o inteiro mundo. Fábio Zóboli, 2007. Após assistir a essa performance, convido você a pensar e responder. Como me vejo? E o outro, como me vê? Como vejo esse outro? Será que pensar no outro e conferir valor ao seu lugar na sociedade em que convivemos é tarefa fácil? Quais são os elementos problematizadores que estão diluídos nesta relação de identidade? E na trilha de olhar o outro, convido vocês a se repontarem na história e indagar. Como os colonizadores olharam os indígenas que aqui se encontravam? Como será que foram vistos? E os negros trazidos como escravos? Como eram vistos e como se vêem do início da colonização brasileira até hoje, neste lugar que também é seu? Quando discutimos essas questões de sociedade e sujeitos, estamos nos remetendo à cultura. Encontramos inúmeros elementos culturais que identificam etnias e que revelam as influências da fusão cultural existente, reveladas na música, na poesia, na pintura, na culinária, na religiosidade, na representação da sociedade através de seus elementos icônicos. Neste rastro reflexivo, há pontos entremeios da cultura popular. São inúmeros os fenômenos que constituem a cultura popular. Vou eleger dois. A relação turismo e cultura e a música em suas particularidades no ritmo do samba. Vamos entender melhor essas questões levantadas? Vamos entender melhor essas questões levantadas?